Vem cá, antes de você botar a venda, eu já vou te contar o que tem, qual que vai ser o prêmio. Se você acertar o que tem aqui dentro, o que tem aqui é o seu prêmio. Você leva o que tá aqui dentro. Legal. Gostei. A loane vai sair daqui de dentro? Será que ela cabe aqui? Ah, ela é pequenininha. Será que ela cabe aqui? Vamos levantar. Mas o que tá aqui dentro é seu se você acertar. Show, beleza. Tá bom? Pode botar a venda. Deixa eu me certificar aqui, que tá tudo bem vendadinho, não tem luzinha passando, beleza? Ok. Tá preparado? Joga, pera aí. Vou abrir a caixa. Não pega ainda, Léo. Ok, ok. Espera. Vamos lá. Espera aí. Não pega, Léo. Espera, espera, estamos preparando aqui. Tem que virar. Agora vira um pouquinho aqui. Assim. Aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto? Vou posicionar suas mãos. Espera aí. Espera aí, espera aí. Calma. Espera aí, Léo. Esse aqui é um pouco mais frágil. Vai devagar. Tá, agora pode botar aqui. Vocês vão me dar na minha mão isso aí? Vai sentindo. O que é isso, Léo? É bicho? Não sei. Vai sentindo. Aqui é minha mão, Léo. Vai devagar. 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 É uma flor, uma rosa. Uma flor, uma rosa. Espera aí, tira as... Sente mais um pouquinho. Tenho certeza que é isso? Pode tirar? Quer chegar pertinho? É uma rosa. É uma rosa? É. Então, é uma rosa que você vai levar. Ótimo. Tira a venda pra ver se é uma rosa que você vai levar. Eu só ganhei rosa. Olha, evidentemente, as emoções continuam. Eu quero agradecer demais a sua audiência em todo o país. E a partir de agora, em algumas regiões do Brasil, o público fica com a programação local. E aí, Léo? Gostou da surpresa? Foi a melhor. E olha que eu ainda falei, Elônia, vai sair daqui. Ela tá pra dentro, hein? Tá. Ela é pequenininha, mas nem tanto. Gostou da sua flor? É a melhor flor que eu já ganhei na minha vida. Lembra que eu te dava todo dia? Ela foi a única mulher que me deu flores. Bateu a saudade? Puxa, é demais, cara. Quando ela saiu, eu até pensei em desistir, sério mesmo. Deixar fazer? Não, não, falei pra você não desistir. Aí eu lembrei que ela falou que eu tinha que ser corajoso. E foi, e foi. Vem cá, os dois aqui do meu ladinho, por favor, porque a gente vai assistir os momentos de vocês lá dentro da fazenda. Vamos lembrar um pouquinho desse amor. Mãe, não precisa ir longe, não fica aqui do meu lado. Olha só. Pode sair. Começa. Fiz um buquê com todas as flores que eu pude encontrar na vida, pra comemorar e agradecer pelo nosso primeiro mês de namoro. Eu não vou negar! Se você começar colando e falar que eu acho que ela é muito linda. Acho que nem ela imagina que eu gosto dela. Nem passa pela cabeça dela. Louco, né? Eu tô me segurando muito, mesmo. Até o final já era, mano. Se eu tivesse no rolê, eu já tava agarrado nela. Não, a gente tá prestes a começar uma coisa, mas acho que não tem que começar nada ainda. Por quê? Por que não, pô? Isso aqui é um jogo. Eu não quero ter influência sobre o jogo dela, eu não quero que ela tenha influência sobre o meu. Vamos lá. Foi nosso primeiro beijo. Oi. Ó, ó, a gente fingindo que tava dormindo. Você fingindo. Não, isso. Não me guia, não me guia. Você é muito especial. Você é incrível. Muito mesmo. Você merece o melhor. Eu vou tentar ser esse o melhor. Se lá fora acontecer outra coisa diferente daqui, já valeu a gente ter educado aqui. E olha o que eu fiz. Dois. Adiotas. Oh, yeah. Muito legal. Eu quero que eu comecei lá. Eu quero. Eu nem pensei que eu fosse conhecer alguém tão vegano. Ai, gente, que coisa mais fofa vocês dois, gente. Você é casado? Você é casado? Você é casado? Dá uma bozinha aqui pra frente, por favor. Por favor. Você se deu muito bem mesmo. Nossa, vocês se deram bem? Eu acho que foi muito mais. Você se deu muito bem. Muito bem. E aquele pedido que assim, quer casar, aquilo foi de verdade ou foi da boca pra fora? Ah, agora a gente vai conversar sobre isso, né? Vamos acertar nos detalhes agora. Vamos ver se ela vai me aturar aqui fora. Ela ali no balanço falou assim, não, se lá fora alguma coisa for diferente, porque no mundo real você não tá confinada, né? Você acha que pode mudar esse relacionamento? Eu acho que assim, a rotina vai mudar, claro, e a gente vai tentar se adaptar a isso, né? Com certeza. Agora eu acho que algo mais importante também, além da rotina, é a aprovação da sogra, da mãe do Léo, que quando ela veio aqui, quando a Luane saiu, deixou um depoimento muito legal, agradecendo a Luane, dizendo que gostava dela pelo simples fato de estar cuidando de você lá dentro da fazenda. Não foi isso? Sim, foi. E essa aprovação continua ainda? Com certeza. E aí, mãe, eu tô ajudando. Ele feliz, eu estou feliz, e ela é uma ótima menina, não tem nada pra falar, né? Tô super aprovando. E aí, tem aprovação da mãe de um grande passo aí. Não, e eu ficava, será que sua mãe vai gostar de mim? Tá achando que você tá fazendo muito à minha vontade. Não, ela vai, com certeza. Não, 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 eu quero que ele seja feliz, minha amor. É o que a gente também quer aqui pra vocês. A gente mostrou uma série de coisas já pra você, lá da fazenda, mas não só seu melhor amigo ou gravou o depoimento pra você, mas outras pessoas também resolveram mandar mensagens depois da sua saída. E a gente vai mostrar agora pra você. Aqui, ó, aqui no plasma, por favor. Léo, já tá fazendo falta, Léo, aqui nessa bagunça, nessa fazenda. Foram 66 dias juntos, te conheci melhor. Aliás, te conheci, você é uma pessoa fantástica. Obrigada a Deus por eu ter passado esses dias com você e te conhecer, vendo que você é uma pessoa romântica, bonita, faz boa comida, é agradável, tem bom papo. Você é demais, viu? Que o Papai do Céu te ilumine e que aí fora a gente sejam bons amigos. Vou adorar ter você na minha agenda e te perturbar no WhatsApp, porque você é uma pessoa incrível. Meu parabéns por esse seu coração lindo. Um beijo pra você, sucesso, boa sorte. E logo, logo a gente se vê. Beijo. Beijo, Catifa. Ela monstro, caiquera. Eu queria te falar que foi um prazer enorme da minha parte de te conhecer. Você sabe aí que eu sempre acompanhei sua carreira, desde quando eu era moleque, você também. Sempre fui seu fã e tive essa honra maravilhosa pra mim te conhecer. Tá? Eu queria te desejar todo o sucesso do mundo. Aliás, mais sucesso, porque sucesso você já é, irmão. Então tudo de bom, espero te levar pra fora daqui. Tamo junto. Valeu, fã. Fala, monstro, meu parceiro. Que pão, moleque. É uma pena você ter saído do jogo, mas eu tenho certeza que você vai continuar brilhando, vai continuar mostrando esse coração maior que você, que não cabe nem no seu peito. Você é um cara nota mil. Eu, de verdade mesmo, eu adorei fazer parte da sua história aqui na Fazenda 10. Tenha certeza que você pode contar comigo lá fora. Você é uma pessoa que, sempre que for pra São Paulo, sempre que eu for no Rio, eu vou fazer questão de ver. Um cara, um chefe de cozinha nato. Um cara, pô, conselheiro. Um cara que sabe escutar, que sabe falar. Uma pessoa do bem. E meu personal trainer, meu... Tu, pô, você foi o cara. Obrigado por ter feito parte da minha história aqui também. Obrigado, Felipe. Papai do céu te abençoe. Que você continue brilhando, guerreiro. Tamo junto. Já, já, a gente tá aí pra treinar. Você vai fazer muita falta aqui com a sua suavidade de espírito, sua elegância, sua força, seu bom caráter. Esses justices me disse que acontecem, acontece em todo reality, a gente muda de opinião, fica frágil, fica forte. É muito complicado, né? Mas, vou sentir sua falta. Um beijo. Obrigado, fica com Deus. Tá bom? Foi um grande prazer. Quero te ver lá fora. Madrinha Cremili. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.